Veja agora a situação precária de um bairro inteiro sem pavimentação em Ribeirão das Neves. As ruas, gente, estão em péssimas condições e com a chuva, o ônibus que atende os moradores não consegue ir até o ponto final. Nem caminhão de lixo chega lá e a passagem de carros e pedestres também está prejudicada. A gente confere com Rangel Faula. Pode rodar. Nem parece, mas esta é uma rua. E são tantas assim no bairro Fazenda Castro, em Ribeirão das Neves, que não oferecem as mínimas condições para que o morador transite com segurança. São muitos buracos, lixo, entulho e até mato. E é por isso que o Alô Alterosa já está no pedaço. A gente tem passado muita dificuldade até mesmo para poder se locomover. Os carros já não saem mais da garagem, as ruas estão vendo a situação que está. É difícil porque se a gente precisar sair aqui com urgência, com o carro, não tem condições de uma ambulância subir aqui para poder estar atendendo. Criança. As crianças não têm como brincar. O lixo está ali acumulado já tem mais de 20 dias. O caminhão não passa. O caminhão não passa em todas as ruas, passa somente na principal, fazendo a coleta das ruas principais. As nossas ruas mesmo que estão aqui, estão em estado de decadência. Está crítico. E já foram à prefeitura algumas vezes pedir solução e qual que é a resposta? Olha, a única resposta que a gente tem é a seguinte, porque é para a gente juntar um lixo e colocar nas esquinas das ruas. Fala que saia a verba, mas até hoje ninguém vê nada. Só veio o asfaltando do lado de lá do Metropolitano e a principal da onde passa o ônibus. A senhora consegue receber alguma mercadoria aqui na casa da senhora com essa rua desse jeito? Não. Não tem condições por causa da rua, né? Está toda cheia de buraco. Não dá para andar nessa rua. Precário mesmo. Porque, olha para você ver, é cheio de esses buracos, ninguém lembra da gente. Nós estamos aqui nesse lugar totalmente abandonado. Meu menino teve problema de saúde aí para poder socorrer ele. Ele teve que pegar o carro, leva ele nos braços até lá embaixo para acabar de chegar no hospital. SOS de preto. Mas na garagem ninguém pode sair. E lixo, caminhão de lixo no Recórdio, um fedor de lixo na rua. Isso é mais de 15 anos que tem esse problema com essa rua aqui. Eles prometem, prometem, chega a verba na prefeitura, eles falam que vai arrumar as ruas, vai arrumar as ruas e nunca que chega. Essas ruas não tem nenhuma que presta. Tem que vir resolver, fazer alguma coisa, a prefeita tem que vir fazer alguma coisa, vai resolver. Isso é de deixar qualquer um nervoso, né? É, ué, a situação nossa é da precariedade, o nosso aqui, ó. No bar, nós estamos jogados aqui, estamos jogados. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que estão previstas obras de pavimentação em várias ruas do bairro Fazenda Castro, por meio do Programa Fundo Nacional de Habitação e de Interesse Social e do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. Disse ainda que o projeto está em fase final de licitação. Só não informou a data para começar, então o jeito, gente, é torcer para sair logo do papel.